Olá pessoal, tudo bem? Pois bem, hoje eu vou estar trazendo aqui mais uma vez uma aula atendendo a pedidos a pessoas que nos solicitaram através do canal e através do blog. É um assunto recorrente, vira e mexe alguém está me solicitando. Então acho que chegou o momento de a gente estar a falar que é um pouco de contraponto. O contraponto é uma matéria também ligada à harmonia, talvez ela antecede a harmonia na verdade. Mas eu vou trazer agora, porque eu acho que é o momento ideal para a gente estar introduzindo. O que é o contraponto? Diferentemente daquela harmonização que a gente prendeu, por exemplo, em bloco, onde todas as vozes têm praticamente as mesmas divisões rítmicas e são, de certa forma, casadas entre si, no contraponto não, cada voz é independente para fazer os movimentos que acha interessante, os saltos e as direções que ela julgar interessante. Ou seja, cada voz caminha de acordo com a sua naturalidade. Ela não tem a obrigatoriedade de estar ritmicamente igual ou seguindo o mesmo padrão das outras vozes, desde que elas se completem na estrutura total. Então é isso que nós vamos estar ouvindo hoje. Eu vou explicar para vocês sobre contraponto. Espero que vocês gostem e aproveitem também um pouco da aula. Tá ok? Bom, primeiramente é interessante saber que existem cinco tipos de contraponto. Exatamente, são cinco tipos diferentes. O primeiro tipo é o seguinte, para cada nota da melodia dada, você vai contrapor a ela uma nota. Ou seja, nota contra nota. Não importa o valor da nota. Para cada nota que você colocar na melodia dada, no canto dado, você vai colocar uma nota equivalente no acompanhamento. Ou seja, você vai caminhar com duas vozes que têm as notas com os mesmos valores. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vou pegar com semibreves. Vamos pegar só essa. Vamos supor que isso aqui é o canto dado. Então se eu tiver que contrapor a esse canto aqui, um contraponto de primeira espécie, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar semibreves. Agora é interessante. No contraponto você trabalha com intervalos. Qual é o critério para eu estar escolhendo esses intervalos? Bom, eu vou trabalhar preferencialmente com intervalos consonantes. Oitava, quinta, terça ou sexta. Depende da situação. E eu vou sempre sair de oitava. Geralmente é costume no contraponto, clássico. A gente sair da oitava e chegar no final com oitava. Mas aqui eu não vou cobrar essa rigidez. Eu vou preocupar mais até com intervalos mais consonantes. Tipo, terça, sexta. A quarta e a quinta, se elas forem como nota de passagem, também a gente pode usar. Entre duas notas que sejam terça e sexta. Então vamos preocupar mais nesse aspecto com notas que tenham intervalos de terça e sexta. Tá certo? E claro, e as quartas e quintas quando elas forem notas de passagem. Tá ok? Então vamos seguir um exemplo aqui. Eu tenho um dó lá na melodia. Então eu vou contrapor aqui um... Vou jogar aqui, no caso, uma sexta. Sexta, gente, entenda bem. O dó é a sexta do mi. O mi é uma sexta inferior. É descendente. Depois eu vou me questionar. Você falou que do dó o mi é sexta, mas é terça. Não. É o intervalo entre os dois sons ali. Entendam, por favor. Então eu saí do intervalo de sexta. Então agora eu estou indo para um lá. Eu posso jogar, por exemplo, de terça ali. Não posso falar. Terça. Porque aí eu vou... É até bom que eu vou caminhar no sentido contrário. Isso é muito interessante no contraponto. Esses movimentos contrários e oblíquos. Muito interessante. Embora o contraponto oriente que você deve evitar ficar repetindo a mesma nota seguidamente. Com, no máximo, uma repetição só. Está ok? Então vamos lá. Então eu fiz sexta, depois eu fiz terça. Agora eu estou indo para a nota si. Posso fazer uma terça? Posso. Mas aí ficaria muito óbvio. As três notas subindo em escala, isso não é interessante. Contraponto, você pode provocar saltos e direções contrárias. É interessante. Então, ao invés da terça, eu vou colocar a sexta. É um ré, né? Para ficar o intervalo de sexta entre as duas notas. Está certo? Agora ali eu tenho um ré indo para um dó. Agora é interessante, no caso, como a gente está trabalhando com uma vertente mais voltada para a música popular, e a gente vai acabar caindo em certo tonalismo, né? Vamos pensar que ali, ó. Eu estou indo para o ré, para o dó. Eu vou pensar ali no 5, 1, entendeu? Sempre no final da frase, pensar 5, 1. Então eu sei que ali vai ser, no caso de dó maior, de sol maior indo para o dó, né? Então eu tenho a nota ré ali, eu posso colocar a terça, a sexta, ou posso, igual eu falei também, colocar a quinta eventualmente, né? A quarta, igual eu falei, só se for nota de passagem, entre duas notas. Está certo? Então tá, eu tenho o ré ali. Eu posso jogar ali, por exemplo, o C, que seria uma terça, né? Bom que eu aproveitei uma terça ali, ó. E para fechar no dó, eu vou, eu posso fechar, no caso, eu vou, como eu estou pensando em quinto, primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar em uníssono, né? Porque aí eu vou entender que, como é que é um quinto primeiro, eu vou entender que esse si aqui, como nota sensível, ele vai chegar à tônica. E assim eu criei um contraponto de primeira espécie, tá? Você deve estar pensando, tudo bem, mas aonde que eu vou empregar isso no meu arranjo? Nós vamos ver lá na frente, como é que a gente vai fazer para achar os lugares que a gente vai estar pensando nessas notas, tá ok? Pois bem, então vocês viram aqui, contraponto de primeira espécie, onde cada nota é contraposta a outra nota de mesmo valor. Pois bem, vamos agora ao contraponto de segunda espécie. Como eu falei, o primeiro, para cada nota, você contrapunha uma nota de mesmo valor. No de segunda espécie, para cada nota da melodia dada, você vai contrapor dois valores iguais, que somados eles, iguais ou diferentes, mas desde que eles somados, eles somem o valor da nota dada, tá certo? Na melodia. Então, por exemplo, eu tenho ali um Dó de quatro tempos, então eu preciso de duas notas para contrapor aquele Dó. Claro que aqui nesse primeiro momento eu vou usar duas notas com metade do valor cada uma, né? Para ficar mais coerente. Depois, na frente, a gente vai ter outras possibilidades, mas por enquanto, vamos pensar. Se o Dó é uma semibreve, então eu vou usar duas mínimas para ele, tá certo? Então, como é que vai ser o critério? Vou buscar aqueles mesmos intervalos que eu falei para vocês. Terça, sexta, quinta e quarta, quando nota de passagem, tá? E sempre lembrando que no final da frase, eu vou sempre pensar no movimento 5-1, tá ok? Para a gente fechar aqui. Então, vamos lá. Vamos sair daquele primeiro valor ali, ó. Eu vou sair de uma oitava ali, né? Como se fosse um nísono, né? Vamos pensar assim primeiro. Então, eu usei ali um uníssono, né? Dó com Dó. Posso usar, por exemplo, ali agora também uma sexta, né? Que seria o Mi. Olha lá, eu contrapus duas notas. Uma com intervalo de terça, aliás, de oitava. E a outra pensando... Que seria o uníssono, né? A gente não vai considerar ele como oitava, não. Como uníssono. E a outra pensando como um intervalo de sexta, né? Entre as duas notas. Agora, eu estou indo para o Lá. Então, eu vou fazer um intervalo de terça. Acho interessante, né? Olha lá que interessante, ó. Tá certo? Agora, eu vou usar aqui o intervalo propositalmente. Às vezes, você pode pensar... Antes de colocar a segunda nota, você pode fazer o seguinte. Pensa na nota do próximo compasso. Por quê? De repente, ela cria uma outra possibilidade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou indo para aquele Si ali. Eu vou colocar um Ré, que é uma sexta. Olha que interessante. Agora, do Fá para aquele Ré, eu posso pôr uma nota de passagem ali, que é um Mi. Aí, esse Mi vai formar um intervalo de quarta com a melodia. Mas, não tem problema. Porque ele é nota de passagem entre duas notas. Olha que interessante. Então, quando a quarta for formada por nota de passagem, aí ela pode acontecer. Tá certo? Aí, ó. Ele apareceu aqui uma quarta. Foi até bom. E eu parei no Ré. Que foi a nota formando um intervalo de sexta com a melodia. Aí, eu vou criar um outro intervalo de terça aqui, por exemplo. Sol, Si. Intervalo de terça. Agora, eu fui para o Ré. Então, eu vou criar ali um intervalo de sexta, por enquanto. Porque eu vou pôr ali um Fá perto. E como eu falei para vocês, eu estou pensando em 5, 1. Então, hoje eu vou criar ali o último valor. Sempre o valor. Aí, o contraponto sempre vai fechar com o primeiro espécie. Sempre uma nota com o mesmo valor. E assim, eu terminei o nosso contraponto de segunda espécie. Onde eu, para cada nota da melodia dada, eu contraponho duas notas que equivalam ao tempo dela. Tá ok? Agora, nós vamos ao contraponto de terceira espécie. Eu disse que o de primeira espécie, para cada nota da melodia dada, você contraponha uma nota de mesmo valor. No de segunda espécie, eu dividi esse valor ao meio. Ou seja, para cada uma nota da melodia, eu daria duas notas de contraponto. Agora, para cada nota da melodia, eu darei quatro notas de mesmo valor daquela nota dada. Ou seja, eu vou contrapor a ela quatro notas referentes ao valor dela. E aqui, para a gente ter mais ferramentas, aí eu posso trabalhar alguns ornamentos melódicos. Bordadura, nota de passagem. Tá certo? Porque são ornamentos que vão me dar mais possibilidade para eu não ficar buscando somente intervalos de terça, quinta ou sexta. Então, eu posso ter outros intervalos diferenciados, porém, como nota de passagem, como bordadura, como apojato. Então, assim, agora já vai ter uma gama um pouco maior de possibilidades. Vamos lá fazer essa experiência? Vamos lá. Eu estou saindo do dó. Eu vou usar como primeira nota ali o intervalo de uníssono. Vamos pensar no dó ali como uníssono. Tá certo. Agora, eu vou... Olha que interessante. Eu vou... Eu vou fazer um intervalo de sexta, só que antes do de sexta, eu vou fazer uma nota de passagem. Porque a sexta, ele seria o mi. Então, eu vou fazer assim, ó. Olha que interessante. Eu criei uma nota de passagem para chegar no intervalo de sexta. Tá certo? E aqui eu posso, por exemplo, se eu quiser, posso criar um outro intervalo consonante. Ou então, eu posso já pensar na nota da frente, né? Mas eu vou criar ali primeiro um intervalo consonante primeiro, né? Ou eu coloco assim, ó. Intervalo de terça. Olha que interessante. Aí, agora eu vou jogar ali, para a próxima nota aqui é um. Um lá, eu vou jogar uma terça para... Entendeu? Para poder chegar no intervalo consonante. Poderia usar um outro valor. Poderia usar ali, por exemplo, um sol, né? Que seria, vamos dizer assim, um intervalo de segunda, mas aí como apogiatura, né? Seria isso aqui. Aí, eu colocaria o fá logo depois dele, assim, ó. Aí, ele solaria como apogiatura dentro daquele compasso, né? E aí, eu poderia continuar as notas. Vou deixar ele como apogiatura por enquanto, porque eu tenho que colocar mais duas notas. Então, eu estou com a nota lá e com o intervalo de terça ali agora. Se eu pensar no intervalo de sexta, seria o dó, né? Aí, eu posso colocar o dó, se eu quiser. E aí, eu tenho mais uma nota para eu colocar, né? Eu posso colocar o outro intervalo, ou então, eu posso colocar já pensando na nota do próximo compasso, para ver se eu posso criar ali alguma relação melódica. Então, por exemplo, a próxima nota é um Si. Eu posso jogar ali um Ré, né? Seria a sexta. Eu posso jogar um Sol, que seria terça. Ou posso jogar o próprio Si, que seria a oitava. Mas eu vou tentar jogar um outro compasso. Eu vou jogar ali uma sexta. Então, desse dó, eu estou indo para o Ré. Então, eu vou pensar o seguinte. Vou jogar um Dó-Sinito de passagem para chegar no Ré. Tá certo? O contraponto, não é muito a gente ficar usando cromatismo, assim, do jeito normal. Mas eu vou me dar essa licença aqui, para a gente poder pensar já em uma música mais moderna, que você vai ter, muitas vezes, poder usar essas passagens cromáticas, né? Como notas de passagem também. Tá certo? Então, tá bom. Eu cheguei ali em um intervalo de sexta. Então, de sexta, olha o que eu vou fazer. Ou seja, eu vou fazer um de terça de cara. Entendeu? De sexta. De terça agora. Então, eu vou criar mais um intervalo ali. Eu posso criar ali um intervalo de quarta. Bom, se eu for me criar de quarta, eu teria que, pelo menos, ter uma justificação logo depois. Eu não vou ter, porque se eu colocar ali, por exemplo, um Fá, eu não vou poder descer para o Mi, que ele não vai ser terça nem sexta, né? Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou fazer um Si, só que oitava abaixo. Ou seja, eu atingi ali uma nota uníssono, com a melodia. Aí, agora, eu jogo uma terça de novo. Aliás, melhor, uma sexta, né? Olha que interessante o que eu fiz ali. Aí, agora, eu vou para o Ré. Lembrando que o Ré, posso imaginar ele como 5, 1. Posso imaginar ele todo como 5, 1. Então, pelo menos, a segunda metade dele ali como 5, 1, aliás, né? Então, eu vou entrar ali naquele Ré ali, com intervalo de sexta. Aliás, menino, eu vou entrar ali com intervalo de quinta. Olha que interessante, ó. E logo depois, eu jogo de sexta. Então, aquela quinta ali ficou como nota de passagem entre duas notas consonantes. Duas terças e sextas, tá certo? Agora, ainda, eu posso até fazer o seguinte também. Posso usar ali um pouquinho a quinta de novo, né? Perdão, eu falei quinta, mas não é quinta, não. Me desculpe, eu errei essa. É porque eu estava pensando ali como uma nota em clave de outra clave e me perdi. Então, ainda voltando atrás ali, ó. Entre o Ré e o C, eu tenho sexta. Eu estou indo para o Ré agora, eu posso usar outra sexta, que seria um Fá. Olha que interessante. Eu vou usar aqui uma nota de passagem. Não, mas ali não vai ficar legal, não, porque eu não vou poder voltar. Mas aí, eu posso usar uma bordadura, então. Ou seja, eu fiz uma bordadura e voltei no intervalo de sexta. Agora, lembrando que é 2, 5, 1, então eu vou fazer... Eu posso fazer isso aqui, ó. E volto no... E assim, a gente fez um contraponto de terceira espécie, onde para cada nota dada, eu contrapus 4 notas de valor equivalente. Agora, nós vamos para o contraponto de 4ª espécie. O de 1ª era nota contra nota. O de 2ª era para cada nota, 2 notas. O de 3ª espécie, para cada nota, 4 notas. Agora, nós vamos entrar com o contraponto de 4ª espécie, que é o contraponto onde se trabalha com síncope. O que é a síncope? É uma nota que começa em um compasso e ela é prolongada até a nota da frente, do compasso da frente. Embora a harmonia mude ou a nota mude, mas essa nota é prolongada e só muda depois que já estiver entrado na próxima nota, no próximo acorde, ou seja, ela é prolongada até o próximo efeito. Então, isso aí é o que a gente chama de síncope. São acentuações que saem fora dos tempos fortes. Ela pode começar na metade de um tempo fraco, entrando para um tempo forte, e ela só muda depois da entrada. Então, é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, como é que é feito isso? Você tem que pensar em uma nota em que ela esteja na nota anterior e ela possa entrar para a nota posterior, seja como uma nota melódica, uma bordadura, aliás, uma apojadura e tal, ou até mesmo como nota consonante. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o dó, eu vou sair do dó. Eu vou pensar ali no uníssono. Aí, olha que interessante. Eu vou fazer ali, naquele dó, um intervalo de... Vamos pensar aqui. Eu vou pôr o... Eu vou pôr a sexta ali. Aí, eu vou fazer as coisas. Estendo ela até o compasso da frente, só que ela não pode ficar lá porque aquele intervalo ali é o intervalo de quarta. Claro, ela é autorizada porque é uma nota melódica. Ela vem prolongada do compasso anterior, então não tem problema não. Mas, assim que eu entrei lá, aí eu já vou, automaticamente, eu já vou para uma nota consonante. Está certo? Aí, eu faço, no caso, eu fiz um intervalo de terça. Ou seja, eu entro com a cíncota, quando ela não for nota consonante, posso até entrar com ela no acorde da frente. Porém, assim que eu estiver lá, eu já tenho que buscar uma nota do acorde, o que forma um intervalo consonante, para que a gente possa estar fazendo essa relação. Está ok? Aí, aqui, a mesma coisa. Eu vou prolongar. Só que ali eu formei um intervalo de quarta aumentada. Aí, eu posso... Jugar o intervalo. Eu escolhi, no caso, ali, a terça. O intervalo de terça. Aí, eu vou prolongá-lo agora do mesmo jeito. Vou ser obrigado a prolongar, para configurar a quarta espécie. Só que ficou o intervalo de quinta. Está certo? Aí, eu vou jogar aquilo ali. Transformar ele em um intervalo de sexta. E agora, que eu fui para a última nota, eu poderia até fazer o prolongamento para chegar à resolução na última nota. Mas, aqui, por enquanto, eu vou fazer terminando... Ali, no caso, eu vou terminar com o intervalo de sexta. Está certo? E, assim, nós criamos um contraponto de quarta espécie. E, finalmente, nós chegamos ao contraponto de quinta espécie. Que é também chamado de contraponto florido. Porque ele é uma mescla de todos os anteriores. Aí, você fica à vontade para trabalhar uma, duas, quatro, síncope. Do jeito que você quiser. Você pode intercalar as demais espécies, para que o contraponto tenha mais movimentos. Mais matizes de estrutura. Então, eu vou fazer isso aqui buscando... Eu vou tentar explicar aqui o que eu vou estar fazendo, qual a espécie que eu estou usando. Tá ok? Então, eu vou sair do primeiro ali. Eu vou sair de... Como se fosse de... Pensando em segunda espécie, olha lá. Como se eu fosse por duas notas. Aliás, eu vou começar ele como segunda espécie. Aí, eu faço ali a oitava. Intervalo de sexta. Aí, aqui, eu vou fazer uma de segunda... Uma de terceira espécie, olha. Aí, eu vou fazer uma bordadura. Desculpa. Fiz um contraponto de terceira espécie. Aí, eu vou esticar aquela... Não, não vou poder não, porque vai formar um intervalo muito condicionado. Achei que não é o momento aqui agora, não. Aí, aqui, eu vou fazer, então, um... Vou fazer um de primeira espécie. Não, aliás, eu não vou fazer ele não, porque eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para eu usar uma nota de chegada para usar a espécie... A quarta espécie, que é a síncope, tá ok? Então, eu fiz ali, olha. Ré-si, como se fosse sexta, né? Então, eu vou buscar ali um intervalo de sexta, de terça agora. Ó, desculpa. Fiz um intervalo de terça. E vou prolongar esse intervalo até na nota da frente. Aí, cheguei ali como intervalo de quinta, tá certo? Olha lá, o sol e o ré formaram no intervalo de quinta. Mas não tem problema, porque ele vem prolongado, então ele é uma nota melódica, não tem problema. Aí, eu já chego ali, jogo ele no intervalo de sexta. Aí, ali, eu posso pensar no intervalo terça, para a gente pensar o 5-1 também, né? E fecho, e assim eu fiz um contraponto florido. Claro que está simples, mas é porque é para vocês entenderem a dinâmica. Comecei com o intervalo, com o contraponto de segunda espécie. Passei para o de terceira espécie. Voltei no de segunda, transformei ele no intervalo de quarta espécie, com síncope. Fechei ele aqui e joguei para a primeira espécie para terminar a frase, tá certo? Eu não estou pondo nenhum deles para trocar, porque a nossa intenção aqui agora não é isso. Eu não estou buscando essa relação de se vai ficar bom ou amplo, até porque hoje em dia é muito difícil você estar usando o contraponto com essa vertente atonal, assim, sem buscar, sem preocupar com uma harmonia, vamos dizer, né? Mas é só para vocês entenderem como é que é a dinâmica do contraponto. Você coloca intervalos contrapondo a nota dada, porém buscando certos intervalos. Claro que ainda nós não temos aqui a harmonia para nos balizar. Depois eu vou colocar notas com harmonia. Aí nós vamos até entrar no contraponto com aquela vertente mais de música popular, ok? Ok?